Olá, meu nome é Simone Ninauamã e este é o sétimo encontro do evangelismo do Ministério da Mulher, Olhar de Esperança. O tema de hoje é o dia em que a espera vai terminar. Não foi fácil para Noé construir a arca, porém, em cada martelado e prego colocado, ele proclamava para a família e para o mundo da época. Eu acredito na palavra do Senhor e estou me preparando para o seu cumprimento. A sociedade o ridicularizou e desdenhou. Entretanto, no momento certo, a palavra de Deus se cumpriu e Noé e toda a sua família foram salvos. Mas o que o manteve firme em seu propósito? Nunca agiremos em vão por viver de acordo com a palavra de Deus. Noé se preparou para entrar na arca, obedecendo a orientação divina. Para ele, só havia um caminho que faria diferença entre a vida e a morte, o que conduzia à arca. Quando Deus se aproxima de nós e decide agir, apenas um caminho é seguro, o que Ele indicar. Ele olha de maneira completa e nos oferece um caminho de escape, baseado em sua graça. Nenhum lugar, atividade ou projeto poderiam ser mais importantes do que entrar na arca. E Noé acreditou nisso. Não houve provocações, insultos, críticas ou ataques que pudessem desfazer o que Deus havia feito na vida de seus fiéis. Todas as evidências haviam sido dadas em relação à salvação oferecida por Deus. Os golpes do martelo, a constância de Noé, os animais obedecendo a voz de Deus ao entrar na arca. Se você acredita e se submete à vontade e à palavra do Senhor, quando Ele age, deixa você em segurança. Mas sabe, chegará o momento em que o Rei do Universo agirá diante desse planeta corrompido e cruel e mandará fechar a porta da graça, assim como fez ao fechar a porta da arca. A segunda vinda de Cristo significará que o mal e o pecado serão julgados, assim como julgou o mundo da época com o dilúvio. Antes do seu juízo, porém, assim como fez com Noé, Deus manifestará sua paciência e misericórdia. Pois onde existe juízo, existirá graça e onde existe graça, existirá o juízo. Deus ainda tem paciência e misericórdia para conosco. Jesus só não fechou a porta da graça, porque está dando a você e a mim a oportunidade que foi dada a Noé de se preparar para a sua vinda. Aqueles que acreditaram em sua palavra no tempo de Noé foram salvos. E nos dias de hoje, os que forem obedientes ao Senhor, assim como Noé, serão salvos também, não por nossos méritos, mas pela graça do Senhor, por confiarmos em sua palavra. O mundo está tomado pelo mal. Temos muitos sofrimentos ao nosso redor. Tudo está comprometido. Entretanto, existem pessoas que andam com o Senhor e que estão dispostas a obedecer a sua vontade e fazer o que for possível para serem salvos com sua família. Estão se preparando para a vinda do Senhor. Você está entre esses que estão se preparando? Você compreende que o único caminho seguro é o que está sendo apresentado pelo Senhor? Se você ainda não tomou essa decisão, ainda não está em harmonia com a palavra do Senhor, essa é a oportunidade que Ele está lhe dando para isso. Hoje é o momento para selar a sua salvação e decidir como Noé acreditar em Deus e preparar uma arca para a sua salvação e da sua família. Preparar uma arca significa dedicar a sua vida ao Senhor e, a partir de hoje, fazer a vontade dEle. A nossa meta será alcançar o que o Senhor está preparando para nós. Deus tem um plano, tem um sonho para nós. E Ele diz lá em Apocalipse, capítulo 21, o verso 1 e o verso 4 e 5. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse, vejam, faço novas todas as coisas. E em seguida disse, escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Assim como nos dias de Noé, as evidências demonstram que o dia do Senhor e o seu juízo se aproximam. E como Noé, não podemos perder o foco, precisamos estar preparados para o momento que o Senhor declarar que tudo está concluído, e que os que o obedecem deverão entrar na arca. Assim como Noé não enxergou outro caminho a não ser o da arca, não existe outro caminho hoje a não ser obedecer a voz de Deus, confiar em sua palavra e fazer a sua vontade. Por isso, você está decidida a confiar em Deus e a partir de hoje fazer somente a sua vontade? Se você puder, e este for o seu desejo, ore comigo neste momento. Senhor, muito obrigada, porque quando olha para este mundo, o Senhor o vê de maneira completa. O Senhor vê o mal, as consequências, os nossos sofrimentos, mas o Senhor também enxerga aqueles que te amam e temem e desejam estar contigo. Hoje temos aqui pessoas sinceras e queridas que não estão conformadas com este mundo e têm sofrido muito, Senhor. E nós desejamos estar contigo, estar ao teu lado, desfrutar da tua companhia, e também estar com os nossos queridos ao seu lado. Por favor, Senhor, olhe para cada uma dessas pessoas neste momento. E assim como Noé achou graça diante dos seus olhos, que cada um de nós achemos graça também diante de ti. Pedimos, Senhor, que conceda a tua graça. E quando chegar o momento de executar o juízo neste mundo, que todos nós estejamos dentro da arca da salvação com a nossa família. Ouça a nossa oração, Senhor, e também a cada amigo, a cada pessoa aqui neste momento. Que o Senhor possa abençoar a cada um. Isso é o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, o nosso melhor amigo e salvador. Amém. Se você aceitou Jesus como seu salvador e deseja entregar a sua vida a Ele através do batismo, entre em contato conosco, acesse o link abaixo e teremos a alegria de lhe acompanhar nessa jornada com Cristo.